Música Primeiro-ministro, a autoridade local eleita o Cira, atutou uma responsabilidade e a confiança na comunidade de Fou. Representa o primeiro-ministro Caralho Saneagos Mal, no Espírito de Asimenas, o LSEF e o Governo do Discurso, vai vir essa inspiração de cerimônia para a comoração norma proclamação independência para o LSEF no alvo e o posto administrativo da lei. O Espírito de Asimenas, o primeiro-ministro, a autoridade local de Cira, na comunidade de Rio e do Governo local, tem que ser visto o Governo Central, atuar o problema, não preocupação com a comunidade inédita e a área rural. Para que o incentivo e a minha honra por essa transparência, a responsabilidade, nós somos membros de Cira, para todos e a minha comunidade de Cira, vai vir essa decisão de Cira. Participação ativa o cidadão Cira, mas sai força na verdade tudo para a sociedade e na verdade é próspero. Vai vir essa oportunidade de Cira, ou de Bela, envolvendo membros de Cira, você e a minha comunidade, e a minha honra por essa decisão de Cira. e a minha honra por essa decisão de Cira. e a minha honra por essa decisão de Cira, e a minha honra por essa decisão de Cira, e a minha honra por essa decisão de Cira. A minha honra por essa decisão, eu quero que o futuro ganha com o atual optimismo. Nós estamos com a responsabilidade coletiva para o Estado de Mekas Asliu, justo e lutar, próspero e lutar, nosso solidário lutar, onde estamos todos e hoje. Se fez suco, seu santo, seria ato da costa, o russo se fez suco, eleito, Sira, ato continua o serviço, Sira, nebe, durante, nele, ladun, laudia, onde responde para a preocupação com o Dardinian e a suco na aldeia. Nós estamos com a responsabilidade coletiva para a preocupação com o Dardinian e a suco na aldeia. Nós estamos com a responsabilidade coletiva para a preocupação com o Dardinian e a suco na aldeia. Se fez suco, eleito, Guilherme João Ximénez Ateten, e o mandato Tinan Hito se serviça muito com o Sefe Suco, se sente na comunidade de Sira, ato desenvolve de aglutantes suco na aldeia. Nós estamos com a responsabilidade coletiva para a preocupação com o Dardinian e a suco na aldeia. Os munícipes de Sira, os postos de Sira, os postos de Sira. As wem, amém, todos os mestres! E depois autos de S Absar, amém, amém todos os mil Gore, as vele! As wem, todos os metros! E a comoração da proclamação da independência para o rato nacional não tomar posse da liderança comunitária com a comunidade posta administrativa da lei a todos os jogos tradicionais. Lamberto da Silva, Xêmen.